Fala meus amigos, beleza? Mais um vídeo aí pro canal e nesse vídeo eu vou estar dando uma dica muito bacana pra você meu amigo e minha amiga que é surfista e tem aí seus equipamentos aí pra surfar, né? No exemplo mesmo, a capa da sua prancha. Muitas pessoas não sabem os cuidados que tem que ter, mas tem que ter cuidado pra que você não venha ficar no prejuízo e ter que gastar muito dinheiro comprando outra capa, beleza? Então eu vou deixar uma dica pra você aí, mas antes eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, que venha se inscrever no canal, deixar o seu like aí, seu joinha pra poder fortalecer o canal, beleza? Você que já é inscrito no meu canal aí, muito obrigado, só tenho a agradecer a cada um de vocês. E sem perda de tempo nem enrolação, eu vou te dizer o que acontece muito aí nas capas de prancha. No exemplo mesmo, são os cursores, né? Pra você que vê aí, ó, tá vendo? Esse aqui já foi trocado, é um cursor novo, ó, tá vendo? Mas o cursor que estava aqui, estava numa situação assim, ó. Esse aqui era dessa daqui, eu troquei, né? Então, olha só. A maresia, o sal da praia, acaba oxidando essa peça aqui. E aí, você fica no prejuízo. Porque muitas das vezes, meus amigos, ele cria um zinabre aqui, fica tipo um ferrujo aqui, ó. E aí trava isso aqui e não solta. Muitas das vezes a pessoa vai tentar tirar e acaba danificando o zíper. E aí o prejuízo é maior. Então, pra não acontecer isso, ele não vier ficar emperrado, ou você tem que trocar isso aqui, vou te dar uma dica simples. Que é você estar lubrificando o zíper da capa da sua prancha, ó. Você faz isso aqui, ó. Passa o silicone, né? Ou um óleo mineral, ou vaselina. Se você não tem nada disso, não tem problema. Pega óleo de máquina de costura. Aqueles óleos Singer. Ou outra marca, outra marca. Óleo de máquina de costura. Você vai passar no zíper, tá vendo? Passa desse jeito aí, ó, à vontade. Em todas as extremidades do zíper, você passa. E passa também, principalmente aqui nessa peça, ó. Pode derramar óleo aqui, ó, à vontade, tá vendo? Pode colocar óleo aqui, ó. Isso serve também pra mala. Bolsa, você pode fazer isso aqui. Muitas das vezes você vai pra praia e acaba que... Cria uma zinabre, cria aqui uma espécie de ferrugem aqui. Um grude aqui na parte do zíper que danifica. E aí ele trava e muitas das vezes você tem que fazer isso aqui, ó. Tem que trocar porque ele quebra. Olha só, ele fica branco assim, ó, tá vendo? Fica branco por dentro aqui, ó. E já era, tem que trocar. Então pra não acontecer isso, lubrifique o zíper, tá vendo? Desse jeito aí, ó. Pode colocar à vontade que não vai ter problema nenhum. Vai evitar que isso aqui crie essa espécie de ferrugem. Beleza? Muitas pessoas aí vão no modo antigo, que é colocar vela. Nada disso. Você que é surfista, você sabe muito bem que a parafina não é pra lubrificar. E sim pra criar um antiderrapante em cima da sua prancha. Então, nada de colocar vela. Coloque óleo de silicone, óleo mineral, né? Óleo Johnson. Pode colocar óleo de máquina aí, que vai resolver o problema. A sua prancha vai estar bem protegida também. A capa da sua prancha, o zíper, tá vendo? E você não vai gastar dinheiro, não vai precisar comprar outra capa de prancha. Ou pagar mesmo pra trocar todo esse zíper aqui, que é caro pra trocar. Beleza? Essas duas pecinhas aqui é barato pra trocar. Mas também se você cuidar direitinho, conforme eu tô te falando, não vai precisar você trocar isso aqui. Porque vai estar protegido. Pode derramar à vontade aí, ó. Que não tem problema. Beleza, meus amigos? Então é isso aí. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreva no canal. Deixe seu like aí pra poder fortalecer esse canal. Beleza? Agora, logo logo eu estarei postando mais vídeo, com mais dicas aí, né? No momento agora eu estou bastante atarefado, graças a Deus. Tem chegado bastante trabalho. E não tem dado o tempo de eu estar gravando mais vídeos. Mas assim que possível, logo logo, eu estarei colocando mais dicas aí, vídeo, pra vocês aí, inscritos do canal. E você que ainda não se inscreveu no canal. Beleza? Não se inscreveu no canal? Se inscreva. Quer vir até a loja fazer um orçamento? Na descrição desse vídeo vai estar o meu telefone e meu endereço. E você vai estar tendo maiores informações aí de como chegar aqui, tá? Vai estar meu endereço aí numa boa. Beleza? Aqui em cima eu vou deixar meu telefone, que é meu WhatsApp. E na descrição embaixo está tudo completinho aí. Beleza, meus amigos? Muito obrigado a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau.